E o 5º Batalhão da Polícia Militar lançou há poucos instantes a Operação Natal para reforçar a segurança dos centros comerciais durante o horário estendido de fim de ano, né? O lançamento foi em frente ao Cineteatro Ouro Verde, no centro de Londrina. O Edson Neves tem as informações ao vivo. Exatamente, Cid, nós acompanhamos o lançamento oficial da Operação Natal 2022 por parte das forças de segurança aqui de Londrina. A gente percebeu, então, enfileiradas as viaturas da PM, da Rotam, da Força Verde, da Guarda Municipal e também da CMTU. Na verdade, Cid, na prática, esse trabalho já começou ontem, já porque o horário do comércio já estava, então, estendido até as 22 horas, tá, Cid? Então, o trabalho já começou ontem, só que o lançamento oficial foi, então, na data de hoje. E nós vamos acompanhar uma fala do Tenente Coronel Nelson Vila falando a respeito da importância desse reforço no patrulhamento nos centros comerciais aqui da nossa cidade. O policiamento, ele transcende o horário de fechamento para viabilizar que as pessoas, né, no escuro da noite possam ir embora sentindo-se tranquilos. É claro que quando você aplica um policiamento assim e com uma demonstração de força, tal como fizemos agora, você manda uma mensagem para o cidadão do mal, o criminoso, que se ele praticar um crime, o risco de ser preso vai ser maior. Isso tem efeito inibitório na prática delitiva. Mas, para o cidadão de bem, que admira a polícia militar e que quer segurança, é uma demonstração de que a sua polícia, a sua guarda municipal, a CMTU, estão devidamente equipadas e preparadas para fazer frente a qualquer que seja o tipo de criminalidade. Então, esse reforço no patrulhamento dos centros comerciais de Londrina, no calçadão, nas ruas próximas ali, deve durar até o dia 23 de dezembro, que é a data que encerra o horário estendido do comércio de rua de Londrina.